Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos trazer, falar né, da Harry Davidson, não necessariamente de uma moto só, mas vamos apresentar a nova linha, Softail, Touring e CVO, vou chamar de CVO tá, se o pessoal chama americanizado, peço perdão, 2021, tá certo? Mas antes de falar tudo sobre elas aqui para vocês, eu tenho que pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, comentem aí o que vocês acharam das motos, tá? E, tá bom? Quando for se inscrever, caso deseje receber notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal, ativa o sininho, beleza? Enfim, vamos falar um pouquinho dessas motos aqui para vocês. Motos, né, ganham mais equipamentos, novas pinturas e pequenas alterações no design, beleza? Então, para você que talvez caiu aqui e não é tão fã, não vai nem perceber tanta diferença no design e tal, mas a gente vai explicar pouco a pouco aqui para vocês. A Harry Davidson começa em 2021 revelando algumas novidades. A Street Bob agora tem um motor de 114, tá? A Fat Boy tem também 114, foi reestilizada e a CVO, CVO Street e a CVO Road receberam um novo sistema de som. Claro, há também vários elementos renovados no design para dar um ar, né, de novidade para essas motos. Primeiro, vamos falar da Harley Davidson Street Bob 114. É o menor e mais leve, né, modelo Soft Tail, de acordo com a marca. Utiliza o motor 114, né, que gera 16,4 kg de torque a 3.000 rpm, como a Soft Tail. A moto conta com o monoamortecedor traseiro debaixo do banco, enquanto a suspensão dianteira é de garfo telescópico invertido com duas válvulas de controle. Ainda tem faróis de LED, painel de instrumento digital, porta USB, partida por botão e alarme de série, beleza? O novo estilo traz elementos cromados e em preto por toda a carenagem, como para lamas, no guidão, nas rodas de aço pretas e no motor escurecido com tubos, né, cromados. Será vendida nas cores preto-vívid, branco-perolizado Stone, né, laranja-baja e verde Deadwood, tá, enfim, vai ser vendida nas cores preto-branco, laranja e verde, tá, sendo um pouquinho mais específico. Para a Fatboy 114 2021, a Harley Davidson trocou os acabamentos para oferecer um visual diferente, né, traz um novo acabamento cromado na tampa do motor escapamento. Detalhes na extremidade dianteira, incluindo capa do farol, tampas de garfo e mais coisinhas, tá? Não seria a mesma moto se não viesse com os pneus grandes, no caso, um par de Michelin, né, Scotcher, 120mm e 240mm para roda de alumínio de aro 18, respectivamente, tá? A Harley também cortou os paralamas dianteiro e traseiro para fazer os pneus realmente se destacarem. As cores disponíveis são preto-vívid, o preto-jack-metálico, o verde-deadwood e cinza-metálico, tá, em dois tons. Na linha Touring, o trio Street Guilden, Road Guilden e Road King, né, especial, receberam um novo protetor do motor, né, de perfil baixo, para ajudar a enfatizar o quanto a moto está próxima do solo. Ainda há dois novos esquemas de pintura de dois tons, além de poder escolher entre acabamento preto ou cromado. A Road King Special e a Street Guilder Special ainda receberam os novos faróis de LED, né, die marker da marca, ok? Se você está pensando em mudar para a CVO, né, 2021, os modelos CVO Street Glider e CVO Road Guilder, né, estrearam em novos rádios, com um novo rádio, né, da Harley Davidson Audio, com um sistema Rockford, né, desenvolvido especialmente para a marca. A fabricante ainda irá oferecer este rádio para quem já tem a CVO atual como acessório, tá, então se você já tem essa moto, você tem como opção, é, comprar esse negócio, mas, infelizmente, é só nos Estados Unidos, tá? Os CVOs, né, também ganham uma nova combinação de roda dianteira e traseira de 21 polegadas para 2021, com aros de alumínio fundido, raios atados, né, e sistema de monitoramento de pressão com pneus. O painel de instrumentos como iluminação de LED e novos grafismos, além de novas bolsas laterais, também vem de série. As opções de pintura em dois tons, né, disponíveis incluem laranja, né, o preto succinct, com detalhes cromados, preto black roll, com acabamento em preto brilhante, ou bronze armor, tá bom? Então, apesar de mudanças feitas nos Estados Unidos, a Harley Davidson ainda não confirma quando essas alterações serão aplicadas nas motos vendidas aqui no Brasil, tá, então pode vir aqui para o Brasil, mas nada ainda confirmado. Como o salão de duas rodas está previsto só para 16 e 21 de novembro, quer dizer, lá para o final do ano ainda, né, a marca deve apresentar as novidades bem antes disso. Vale lembrar que neste ano são esperadas duas grandes estrelas da marca norte-americana aqui, que é a Big Trail Pan-America e a Naked Broxon, não sei como se pronuncia, que deverão ser apresentadas agora já em fevereiro, tá bom? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal para dar aquela força, é muito importante aqui para a gente, fala aí das alterações, né, que vocês estão vendo aí visualmente e tudo mais, o que vocês acharam. Eu achei bem bacana, né, uma marca muito, muito de nicho, então não é todo mundo que vai curtir as alterações, não é todo mundo que curte esses tipos de motos, mas quem curte ama de paixão, né, ou você ama ou você odeia basicamente, não tem aquele meio termo. Pelo menos eu não conheço ninguém que seja, tipo, meio termo em relação a esses estilos de moto, né. Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, quer saber, quer ficar por dentro de todas as notícias que saem do mundo de duas rodas e de quatro rodas, se inscreva no canal que a gente tem pelo menos dois vídeos diários aqui para vocês de notícias, tá bom? Enfim, muito obrigado, galera, valeu, falou e até, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.